Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Infinito. É isso mesmo galera, o canal mudou o nome, agora é Infinito com 1 no final cobra, né? Referência aí a cabal online. Isso galera, porque eu rodei o boneco, né? O boneco agora se chama Infinito, tá? Você pode estar adicionando e jogando comigo lá em Vênus, tá? E por isso o nome do canal é esse. De fundo aí eu vou deixar uma gameplay fazendo uma arena certa com o GU e em breve mais conteúdos virão no canal, beleza? Então galera, pra me encontrar no game agora, o nick é Infinito com 1, tá? E o nome do canal também é esse aí, então precisando aí, tô aí. É isso galera, fica com o vídeo aí, segura o vídeo no final, deixa o like e em breve mais vídeos aí, fazendo mais regiões, tutoriais, em breve boosts e muitas coisas virão sobre cabal aqui no canal, beleza? Então é isso galera, até o próximo, valeu! Boom! Tchau! 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 Tchau!